Fala, galera! Ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Libertadores da América. Pode ser uma edição histórica para o futebol brasileiro, a edição que começou nesta terça-feira do maior torneio de futebol do continente, entre clubes, logicamente. Antes da gente entrar no tema realmente do vídeo, aquele ritual que você me ajuda de like e se inscrever no canal aqui embaixo, e, claro, compartilhar o conteúdo copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de futebol que você tem no Instagram, no Instagram ou no Telegram ou no WhatsApp. Vamos lá. Libertadores da América começou nesta terça-feira, é o maior torneio de clubes da América do Sul e é um torneio que pode viver, na edição 2023, um momento histórico para o futebol brasileiro. Porque, pela primeira vez na história do futebol brasileiro e, no geral, pela primeira vez na história da Libertadores, podemos ter um mesmo país ganhando cinco títulos seguidos. É algo muito relevante, algo muito impactante e que, se acontecer, vai marcar e vai registrar definitivamente como o futebol brasileiro, neste momento, está dominando o futebol sul-americano. Aqui tem uma arte feita pela TNT Sports com os campeões da Libertadores e, se você reparar, o Brasil vem de quatro títulos seguidos. Flamengo em 19, Palmeiras em 20 e 21 e Flamengo em 22. E aí, se você olhar com cuidado toda a história da competição, você vai ver que nunca aconteceu de um mesmo país ganhar cinco títulos de Libertadores seguidos. Se a gente for começar a olhar lá atrás, lá no fim dos anos 60, a gente teve três títulos seguidos do Estudiantes de La Plata e, antes, um título do Racing. Quatro títulos. Não veio o quinto. No início dos anos 70, a gente tem o domínio do Independente, de Avejaneda, que, até hoje, é o único time a ganhar quatro títulos seguidos de Libertadores. E ele ganhou na primeira metade dos anos 70 e não passou do quarto título. No quarto título, não conseguiu ganhar o quinto, que seria o quinto título seguido da Argentina. Aliás, até hoje, o Independente é o maior campeão da Libertadores com sete títulos, mas, atualmente, nem disputar a competição para valer a disputa. Atualmente, nem brigar para ir nas fases agudas da Libertadores. O Independente tem conseguido o último título do Independente em 84. Então, você vê que já vem há muito tempo, mas também ninguém conseguiu passar. Ninguém conseguiu chegar nos sete títulos. O Boca tem seis. Então, a Argentina, em dois momentos, teve a chance de ganhar o quinto título e não conseguiu. E o Brasil também já teve a chance de ganhar o quinto título seguido. Foi no início da década passada. Foi no início da segunda década desse século, quando a gente teve, na sequência, quatro títulos. Internacional, 2010. Santos, em 2011. Corinthians, em 2012. E Atlético Mineiro, em 2014. Perdão, em 2013. Em 2014, o futebol brasileiro foi muito mal naquele mata-mata de uma Libertadores das Zebras. E acabou que o São Lourenço acabou sendo o campeão. E agora, o Brasil tem a chance de ganhar o seu quinto título seguido, nesse domínio de Flamengo e Palmeiras. É curioso que o futebol brasileiro já bateu na trave para ganhar cinco títulos seguidos. Por exemplo, na atual sequência, se você olhar, ela começa com Grêmio, aí tem o título do River, Grêmio em 2017, tem o título do River em 2018, aí começa a sequência de Flamengo, Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. E vale lembrar, na Libertadores de 2018, a gente tinha dois brasileiros na semifinal. Palmeiras de um lado, Grêmio do outro. Grêmio até hoje reclama demais da arbitragem naquela eliminação para o River. Então, você poderia ter tido uma sequência de seis títulos de brasileiros. E se tivesse acontecido, esse vídeo não estaria existindo. Nessa sequência que a gente tem, de 2010 a 2013, com Inter, Santos, Corinthians e Galo, em 2009, o Cruzeiro foi finalista da Libertadores de 2009, perdendo para o Estudiantes. E não só foi finalista, como perdeu de virado o título. No jogo da Argentina foi 0x0. No jogo da volta, o Cruzeiro abre 1x0 com o gol do Ramires e toma a virada do segundo tempo. Então, poderia ter vencido ali, poderiam ter sido cinco títulos seguidos, com Cruzeiro, Inter, Santos, Corinthians e Galo. E acabou que não conseguiu. E tem uma outra sequência, que é muito interessante, que é lá no meio dos anos 90, que o Brasil poderia ter encaixado essa série de cinco títulos. Por quê? Porque no início dos anos 90, o São Paulo vira... Poderia até ter encaixado mais títulos. O São Paulo faz o futebol brasileiro virar a chave para a Libertadores, com aquelas campanhas fantásticas de 92 e 93, com o Tele Santana. O São Paulo ganha 9-2, 9-3, de maneira inapelável. Perde na final em 94 para o Vélez, nos pênaltis, uma final também que até hoje o torcedor do São Paulo sente demais ter perdido, nos pênaltis para um time do Vélez bem abaixo em termos de qualidade, cativeiro com o Chilaver, né? Não, não estou dizendo que... Não estou criminalizando, não, mas o time do Vélez, mas até dito pelos próprios jogadores do Vélez que o São Paulo era mais time. E aí tem essa quebra ali. Depois, em 95, o Grêmio com o Filipão ganha, e no ano seguinte, dois anos depois, o futebol brasileiro começa uma sequência ali, porque o Grêmio ganha em 95, o River ganha em 96, e aí vem título do Cruzeiro em 97, do Vasco em 98, e do Palmeiras em 99. Então, assim, você poderia nessa sequência, nesse miolo, também ter vencido cinco títulos, mas acabou que... por uma questão ali do ano de 96, acabou que o River impediu. E aí é um ponto. O futebol brasileiro tem grande chance de ganhar o quinto título? Eu acho que tem. se você... inclusive no vídeo, na live que eu fiz aqui sobre os grupos da Libertadores, eu falei um pouco sobre isso, né? Acho que o futebol brasileiro tem grandes favoritos a ganhar essa Libertadores. Os dois de sempre, acho que Palmeiras e Flamengo continuam muito fortes, mesmo o Flamengo com um começo de temporada bem ruim com o Vitor Pereira. Eu acho que ele pode, a qualquer momento, encaixar pela qualidade dos jogadores, pela evolução do trabalho do próprio Vitor Pereira, ou pela troca de treinador. Vale lembrar, nesses quatro anos aqui de domínio futebol brasileiro, o Flamengo, em todos os anos, trocou de treinador, né? Jogou o mata-mata com um treinador diferente da fase de grupos. Em 19, trocou o Abel pelo Jorge Jesus. Em 20, trocou o Domi pelo Rogério Senne. Em 21, trocou o Rogério Senne pelo Renato. Em 22, trocou o Paulo Souza pelo Dorival Júnior. Então, assim, isso pode acontecer. Ainda tem um Atlético Mineiro com uma margem de crescimento muito boa com o CUD, que é bom treinador e um time fortalecido por reforços. Você tem o próprio Atlético Paranaense, que ontem não foi um bom resultado para o Atlético Paranaense, tá? Atlético Paranaense, zero, Alianza Lima, zero, o jogo nem Lima. Não foi um bom resultado, porque eu acho que, assim, o Atlético jogou para vencer no primeiro tempo, não fez gol, mandou bola na trave no segundo e no fim, teve que segurar o zero a zero, porque o Thiago Eliano foi expulso. Mas o resultado acho que não é bom. Acho que o tanto o Libertar quanto o Atlético Mineiro tem chance de ganhar do Alianza Lima lá. Então, assim, resultado complicado, mas o Atlético Paranaense tem uma mesma base que foi finalista da Libertadores. Com alguns jogadores mais amadurecidos, o Coedio mais amadurecido, o Vitor Roque mais amadurecido. Então, assim, acho que é um time que pode brigar, de fato, além de outros que estão evoluindo. E aí a gente tem que colocar o Fluminense, que está melhor do que o ano passado, com a mesma base e reforçado. Você tem o Corinthians em paz ali, vamos ver se o Corinthians consegue melhorar. E o Inter, esse acho que precisa subir de produção, não faz uma boa primeira metade. mas se você olhar, esses sete times, eles têm força comparado em relação ao continente. Se você for ver momento, acho que o River é um time muito forte, apesar de ter perdido na estreia para o The Strongest. O River, normalmente, vai muito mal em altitude, né? River não ganha na altitude de La Paz desde há 53 anos, mais de meio século. Então, assim, ontem foi La Paz e tomou uma paulada do The Strongest, mas acho que é algo dentro do esperado, continua sendo um time forte do River. Você tem ali um Boca, que acho que está abaixo, mas tem sempre que ser respeitado. Você tem um Libertar, que eu acho que é muito forte. Então, assim, mas se você olhar como um todo, os times brasileiros acho que estão muito fortes na briga por esse quinto título, que seria histórico para a Libertadores, seria histórico para o futebol brasileiro. E aí, o que você acha? Você acha que o Brasil chega, o Brasil consegue o quinto título seguido? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do Itália, você já sabe, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha em seus grupos do WhatsApp e Telegram, tem sininho das notificações lá para você ativar. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.